A Minha Alma A Minha Alma se alega no meu Deus A Minha Alma se alega no meu Deus A Minha Alma engrandece ao Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador Pois Ele viu a pequenez de Sua cela Desde agora gerações vão de chamar-me de bendita A Minha Alma se alega no meu Deus O poderoso fez por mim maravilhas Que Santo é o Seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam A Minha Alma se alega no meu Deus 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 A Minha Alma se alega no meu Deus